Olá pessoal, olá estudantes para concurso público, estamos aqui no Estúdio Aulas, eu sou o professor Paulo Acerda, para passar uma dica super especial para vocês de administração de recursos materiais, um mapa central para você se sentir mais confortável ao tentar resolver uma questão em prova de concurso. A lembrança deste mapa que vamos passar para vocês vai ser de suma importância para você lembrar de detalhes na hora da resolução das questões. A gente sabe que administração de materiais não é uma matéria tão simples assim, mas depois desse aulão com certeza você vai ter mais chance na sua prova para alcançar a sua sonhada vaga em concurso público. Olhe na tela para a gente falar desse aulão, desse tema tão importante, ARM. Bom, ARM, a administração de recursos de materiais, é uma administração que nada mais é do que uma administração dividida em partes. Nós temos ARM baseada em stocks, temos ARM baseada em compras, temos ARM baseada em transporte e temos ARM baseada em patrimônio. Então, está aqui então, você contrata a administração de materiais para quê? Para lidar com stocks, compras, transporte e patrimônio, claro, com suas variações seguintes. Então, stock, compras, transporte e patrimônio. Bom, vamos começar pelo lado de baixo aqui, patrimônio. O que a gente precisa saber sobre patrimônio? Bom, patrimônio, pessoal, patrimônio é um conjunto de bens e direitos. Para a nossa matéria, já que patrimônio também é dividido em obrigações com terceiros, mas para nós nos interessa, bens e direitos. No caso dos bens, os bens, eles podem ser imóveis ou móveis. Os bens, presta atenção aqui, os móveis, eles vão ser permanentes ou de consumo. Os permanentes, você tem que avaliar se o custo de manutenção deles é menor do que o benefício que ele te traz, ou se o custo, ele é maior do que o benefício que ele te traz. Por quê? Porque no caso, olha só, dos imóveis, dos bens de consumo e os bens permanentes, de que o custo é maior do que o benefício, eles não serão, pessoal, tombados. Eles não serão tombados. Então, se liga, eles não serão tombados. O que não serão tombados? Os imóveis, os bens de consumo e os bens permanentes, onde o custo seja maior do que o benefício, como, por exemplo, um grampeador. Um grampeador, o custo de cuidar dele é maior do que o benefício que ele te dá. Então, você não tomba. Vai ter um sistema simplificado de controle. Lembrando que os bens de consumo nada mais são do que aqueles bens que serão estocados. Então, vai ter um controle especial para eles, tá? Então, voltando, voltemos. Os bens onde o bem permanente, o consumo seja menor do que o benefício, haverá para eles o tombamento. Depois do tombamento, haverá o inventário. E depois do inventário, por acaso, esse produto não serve mais, haverá a baixa deles. Tudo bem? Bom, o que é o tombamento? O tombamento nada mais é do que o ingresso desse bem no patrimônio do acervo. Ele vai receber um código. Esse código, ele vai ter, com base em uma plaqueta de alumínio, uma plaqueta ou um código de barras. Um código de barras para representar a entrada desse item no patrimônio, no acervo do Estado, tá? Quando há um tombamento, haverá uma certa vida útil dele, né? A qual pode gerar no futuro uma baixa. Então, o inventário, ele serve para quê? Para controlar a entrada, a vida dele e, por acaso, a saída dele do patrimônio. Quando faz-se o tombamento, o tombamento, ele identifica que o item é servível. O item é servível e prestável. Toda vez que esse item é servível e prestável, ele está com a sua vida útil. Agora, no futuro, ele pode se tornar inservível ou imprestável. Isso vai ser importante na hora que eu identificar na hora da baixa. E aí, o inventário, ele vai acompanhando a vida útil desse bem. O inventário, ele vai inventariar com base em características. E eu cito para vocês aqui duas que podem ser cobradas na sua prova, que é o sistema Curoff. O sistema Curoff é um sistema no qual impede a entrada e saída de bens dentro do patrimônio. E a chamada acurácia. A acurácia, ela também é um procedimento utilizado de contagem de bem, na qual, quanto maior a acurácia, mais certeza tem nessa contagem. E, por fim, os tipos de inventário. Os tipos de inventário, a gente chama de PTIE. O PTIE, ele é periódico eventual de transferência inicial ou de extinção ou transformação. É o PTIE. Lembre-se, esses dois primeiros, inclusive, são os mais cobrados. Tudo bem? E aí, quando o item não serve mais, eu dou baixa nele. Eu posso dar baixa nele por ele ser inservível ou por ele ser imprestável. O inservível, eu vou dar baixa nele por meio de alienação. Não esquece, alienação. A alienação vai acontecer por vários motivos. A inservidão vai acontecer por vários motivos. E os motivos são chamados de RAIO. RAIO, que é itens recuperáveis, antieconômicos, irrecuperáveis e ociosos. É o RAIO, pessoal. Tudo bem? E a alienação vai se dar por meio de venda, permuta ou doação. A venda, ela pode ser por meio de leilão ou concorrência. Tudo bem? A permuta é uma troca. E a doação é uma transferência gratuita, sem troca. Beleza? E os itens imprestáveis? Os itens imprestáveis, eles vão se operacionalizar por meio do motivo. Eles têm um motivo. E o motivo é chamado de NIP. NIP significa natureza dele, insetos, patologia ou irremobilidade de fraude desse bem. E eles deverão sair do patrimônio por meio de inutilização ou de abandono. Não se aliena bens imprestáveis, que tem um NIP. Beleza? Então, essa é a síntese do sistema de patrimônio. Agora, vamos lá, pessoal, para o sistema de transporte. O transporte, ele é dividido em farda. Que é o ferroviário, o aquaviário, o rodoviário, o dutoviário e o aeroviário. É o farda. Você tem que lembrar, na hora da prova, as expressões de multi ou intermodal. Multi e intermodal. Qual a diferença de um multimodal, do intermodal? É que no multimodal, tudo será em conjunto. Por exemplo, o contrato será em conjunto, as responsabilidades, as experiências. E no intermodal, será separado. Tudo será separado. Então, o contrato será feito separado. Lembrando que multi e intermodal é quando você usa mais de um modal. Mais de um modal. Tudo bem, pessoal? Esses itens, você tem que lembrar, na hora da prova, que eles são registrados com base na sua capacidade de carga, na sua velocidade, entre outros motivos aí. Bom, nós temos aqui as compras. As compras, elas serão divididas principalmente em etapas. É o que mais cai em prova de concurso. Essas etapas, elas são divididas em introdução, solicitação, coleta de preços, pedido e o follow-up. Esse follow-up, que é o seguidor de compras, que é o último estágio depois que você faz o pedido aí. Então, lembre-se, introdução, solicitação, coleta de preços, que no Estado brasileiro é chamada de licitação, pedido, né? Eu vou fazer o pedido do item de quem ganhou, né? E o follow-up, que é o acompanhador, que faz diligências, né? Essas são as etapas. E, para finalizar, os estoques, que é a parte mais nobre, né? Das provas de concurso público, aquela que você tem que ter mais atenção. Atenção, muito, 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 muita atenção. Você tem que ter muita atenção na hora do registro desse bem. Então, vamos lá. Os estoques são divididos em armazenagem. Opa. Então, nós temos armazenagem. Bom, o que eu posso falar para vocês da armazenagem é a relação de quantidade e de custo. Quanto maior for a quantidade, pessoal, maior será o custo. Agora, quanto for zero a quantidade, mesmo assim eu vou ter o mínimo de custo. Olha aí a pegadinha. Então, lembre-se, o custo de armazenagem nunca será zero, ainda que a quantidade seja zero. Então, a quantidade chegar a zero, eu vou ter ainda um mínimo de custo. Por quê? Porque dentro desse custo aqui, eu vou ter o custo variável, que nesse caso, por ser zero, será zero, mas eu tenho um custo fixo. E esse custo fixo, ele nunca será zero. Tudo bem? Então, essa é a dica de armazenagem para vocês, tá? E nós temos as ferramentas utilizadas. Para finalizar. As ferramentas utilizadas. Essas ferramentas se dividem em avaliação de estoques. A avaliação de estoques, que é dada por métodos. Nós temos o método PEPs. O método UEPs. E o custo médio ponderado. Não esquece, a avaliação de estoques é utilizada nesses três sistemas. Método PEPs, UEPs e custo médio ponderado. Dica. O único estado que pode se utilizar é o custo médio ponderado, pela lei 4.320.64. No método PEPs, eu vou ter uma super estimativa de estoque final. Um super. No UEPs, eu vou ter uma subestimativa do estoque final. Enquanto no custo médio, uma estimativa. Não vai ter nem super, nem sub. Depois da avaliação de estoques, eu vou ter o gráfico chamado dente de serra. Esse gráfico dente de serra, ele é utilizado para determinar a relação. Uma relação super conflituosa, mas que tem que ter, não tem como não ter. Que é o consumo, que é quando o item desce. E a reposição. Essa reposição é quando o item sobe no patrimônio. Esse gráfico dente de serra, ele tem várias variáveis. Então, imagine que haverá o consumo do bem e haverá a reposição dele. O consumo do bem e a reposição. Essa primeira linha aqui, ela é chamada de estoque de segurança. A segunda linha, ela é chamada de ponto de pedido. A terceira linha, ela é chamada de estoque médio. E a última linha, ela é chamada de estoque máximo. Ok? Então, esse é o gráfico dente de serra. E por ele, assume outras variações. Que é o duas gavetas. Duas gavetas. O máximo mínimo. E a revisão periódica. Então, lembre-se. Duas gavetas. Máximo mínimo e revisão periódica. São as três formas de controle. A conta do gráfico dente de serra. Tudo bem? A grande diferença na relação do máximo mínimo. Atenção a isso aqui. Do máximo mínimo para a revisão periódica. É a questão da quantidade comprada. E da variação temporal. No caso do máximo mínimo. A quantidade comprada sempre vai ser fixa. Enquanto o tempo vai ser variável. Já na revisão periódica, a quantidade vai ser variável em tempos de intervalos de compras fixo. Então, não esqueça essa relação de quantidade e tempo na hora da compra do máximo mínimo e revisão periódica. Outra coisa importante, depois do gráfico dente de serra, é a previsão de estoques. Previsão de estoques. Essa previsão de estoques é dada de acordo com técnicas, gráficos e médias. Não esquece. Técnicas, gráficos e médias. Nas técnicas nós temos três. Que é o projeção, explicação e o predileção. É o PEP. No gráfico nós temos o horizontal, o sazonal e o sujeito à tendência. É o HST. E na média nós temos média do último período. Nós temos média móvel simples. Nós temos a média móvel ponderada. E a média móvel exponencial. São essas quatro médias. Lembre-se, a média do último período é a única que não é móvel. Atenção, é a única que não é móvel. As outras três são móveis. A média móvel simples, ela utiliza a aritmética. Que é média móvel simples é igual ao somatório de todo o consumo, né? Dividido pelos períodos. A média móvel ponderada é o somatório do consumo vezes seu peso. Tudo bem? E a média móvel exponencial. A média móvel exponencial é igual à previsão do consumo. Aliás, o consumo do período. Vezes alfa. Mais 1 menos alfa. Isso é vezes a previsão de consumo. Esse é o cálculo. Já foi cobrado algumas vezes em prova. Então, é sempre bom memorizar. Consumo vezes alfa. O alfa vai te dar em prova. Mais 1 menos alfa. Vezes previsão de consumo. Então, é previsão, alfa e consumo. Sumo, previsão e alfa são as três variáveis da previsão de consumo, ok? Temos também, pessoal, o O, chamada classificação de materiais. A classificação de materiais, como o nome já disse, para classificar os bens. Então, classe formal, classe material. Na classe formal, eu posso dividir assim. Classe formal, nós temos os atributos. Os atributos é o PAF. Não esquece, PAF, que é praticidade, abrangência e flexibilidade. Temos também, pessoal, a parte dos objetivos. Os objetivos, né? Que é catalogar, simplificar, normalizar, padronizar, especificar e codificar. Então, é cassino paesco, tá? Lembre-se, para a prova, catalogar sempre é o primeiro e codificar sempre é o último. São isso que as provas cobram normalmente. Qual é o primeiro objetivo? É catalogar o bem. E qual é o último? É codificar, que é atribuir dígitos a esses bens. E material é dividido em ADO, que é aplicação, demanda e operação. No A, é de aplicação, nós temos um processo minimônico chamado MISAMA. MISAMA, que é matéria-prima, produtos intermediários, semi-acabados e acabados. Depois vem produto de manutenção e os produtos de auxiliar. Lembrando que esses quatro primeiros aqui, eles fazem parte do processo produtivo da empresa. Os dois seguintes não fazem. E o D de demanda é o ABC. O ABC, que é um processo econômico de qualificação de bens, onde você correlaciona valores e quantidade de bens. Nós temos aqui A, B, C. Na relação de valor, A tem que ter muito valor, B mede o valor e C pouco valor. E na quantidade, A tem que ter pouca quantidade, B mede a quantidade e C muita quantidade. Essa correlação faz com que A seja o item mais importante, que mereça mais atenção da organização. E o O tem a ver com XYZ, que é uma relação de operação da organização. São chamados índices de criticidade da organização. Como é que eu sei que um item é crítico ou não? Eu vou aplicar três procedimentos. Que é, se ele é essencial ou não, se é fácil adquirir, a aquisição dele é fácil ou não, e se é fácil substituir por outro. Tudo bem? Por exemplo, é essencial? Sim. A aquisição dele não é tão fácil e não tem substitutos. Esse item, então, vai ser Z, porque Z também é o item mais importante, só que agora para as operações. E, claro, se as respostas forem contrárias, será X, que é o item menos importante. Essas são as classes empregadas neste processo organizacional. Tudo bem, pessoal? Então, normalmente, na prova de concurso, você vai encontrar esses temas aplicados aqui. Então, você percebe que há uma síntese aqui, obviamente, não é o todo da matéria, mas essa síntese faz com que você memorize os aspectos centrais e que, na hora da prova cobre, você sabe onde é que ele está, o que é que ele tem, o que é que ele deixa de ter. Então, essa é a nossa revisão de administração de materiais para vocês que estão se preparando para esta prova de concurso aí. Então, espero que esse resumo ajude vocês a lembrar dos temas principais e, o mais importante, acertar as questões de prova de concurso. Tudo bem, pessoal? Se quiser me seguir nas redes sociais, olha aqui na tela, você pode seguir aí no arroba professor Paulo Lacerda. Você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é só digitar esse endereço aí, e aí você me segue lá para ter mais dicas, materiais, informações, links dessa matéria, de AFO também, sou professor de AFO, administração pública, administração materiais, você pode nos seguir nas redes sociais, vai ser um prazer te ajudar também no decorrer dessas empreitadas, já que talvez você queira passar em outros concursos, estamos juntos aí. Beleza, pessoal? Também estou aqui no Estúdio Aulas com cursos online, Se você tiver interesse, é só digitar lá no Procurar, Paulo Lacerda, você vai ver todos os meus cursos lá, de Auditoria, Contabilidade, AFO, LRF, administração materiais, exercício, teoria. Vamos juntos, que eu tenho todas, tenho dicas importantes para passar para vocês, dicas de ouro, né, para te ajudar nessa sua prova. Tudo bem? Então, eu, Paulo Lacerda, do Estúdio Aulas, agradecemos aí a sua audiência aí, né, por ter visualizado, clique no vídeo, passe para os amigos, compartilhe, Tenho certeza que a cada dia melhoraremos para vocês. Bons estudos, boa prova, sucesso e até o nosso próximo encontro.